Você sabia que as rodovias federais aqui em Santa Catarina vão receber quase meio bilhão de reais em recursos do Governo do Estado? O objetivo é acelerar as obras de pavimentação e de duplicação que ainda não foram concluídas, melhorando assim as condições de tráfego nessas estradas. O repasse dos recursos foi viabilizado com o apoio do Parlamento, que autorizou o investimento. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto